As inscrições para o Programa de Extensão e Integração UFU Comunidade estão abertas de 28 de setembro a 14 de outubro de 2014. O período de vigência do Programa de Extensão e Integração UFU Comunidade é de 1º de fevereiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015. Para realizar a inscrição, acesse o site www.cex.proex.ufu.br. Quem sofre com enxaqueca crônica tem buscado novos recursos para aliviar a dor e se livrar das constantes crises. Uma dessas soluções que vem se popularizando entre os pacientes é a aplicação de uma toxina botulínica. Esta consultora de moda luta contra enxaqueca desde os 13 anos de idade. As crises eram frequentes e intensas. Houve época delas aparecerem todos os dias, situação que fez a Andrea várias vezes ir parar no hospital. Antes de eu começar o tratamento, a minha qualidade de vida estava muito ruim. Eu tinha dores quase que diárias, então atrapalhava o meu trabalho, o meu dia a dia de forma geral. Aos poucos, ela sente as dores diminuírem, tanto na frequência de crises quanto na intensidade. Os resultados se devem à aplicação de toxina botulínica, o conhecido Botox. O procedimento foi adotado há cerca de um ano, o que fez as crises diminuírem a um caso por mês. Passo muito bem, faço minhas tarefas do dia a dia, as minhas viagens, que eu trabalho muito viajando, é uma outra vida. A aplicação de Botox em clínicas especializadas para combater a enxaqueca não é um procedimento novo, mas vem crescendo nos últimos anos. E para adotar medicamento, é necessário procurar a ajuda de um médico especialista nesse tipo de procedimento. Este médico diz que o procedimento não elimina a necessidade do uso de outros medicamentos. O Botox é um elemento a mais na luta contra a enxaqueca crônica e para pacientes com quadro clínico agudo. Que é aquela pessoa que tem dor de cabeça, tipo enxaqueca, há muitos anos, pelo menos 5 anos de dor no mínimo, e que no momento ela está tendo mais de 15 dias por mês com dor. Que caracteriza a enxaqueca crônica. Se você usar em outras formas de enxaqueca que não seja essa, o resultado não vai ser benéfico, não vai ter efeito praticamente nenhum. O médico lembra também que a enxaqueca não tem cura, e os tratamentos hoje existentes contribuem para o alívio da dor e para a diminuição das crises. Não é curativo de jeito nenhum, ela vai ter uma ação de 3 a 4 meses, muitas vezes você tem que repetir duas, às vezes até 3 vezes, mas ela tem uma ação, quando bem indicada, uma ação muito boa, porque consegue controlar muito bem as crises, de 15 dias por mês, você passa a ter nem um dia por mês com dor ou voltar a ser as crises esporádicas como eram. A diretoria da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a chamada Intercom, passa a ter uma nova integrante do corpo docente da Universidade Federal de Uberlândia. A diretoria cultural para o mandato 2014-2017 será conduzida pela professora do curso de Comunicação Social com habilitação em jornalismo da UF e coordenadora do programa de pós-graduação em Tecnologias, Comunicação e Educação. É a Adriana Almena Santos que está aqui no estúdio. Adriana, muito obrigado pela presença. A primeira coisa, antes de perguntar do seu novo cargo, vamos explicar para o pessoal o que é a chamada Intercom. Boa noite. Boa noite, Kelsian. A Intercom é uma sociedade brasileira que reúne profissionais da comunicação, profissionais, estudantes e pesquisadores da comunicação, que tem como objetivo não apenas a troca de experiência entre esses profissionais, mas também pensar a comunicação a curto, médio e longo prazo no país, em nível nacional e internacional. Pois é, e agora você, com essa nova função, com esse novo objetivo, o que tem pela frente agora dirigindo, fazendo parte da diretoria cultural da Intercom? Muito trabalho, muito trabalho, mas assim, eu acho que o ponto positivo é ter trazido para Minas essa diretoria. É uma diretoria que cuida dos prêmios, a Intercom tem vários prêmios, mas também é a diretoria que se preocupa com os cursos de formação e aí a gente tira um pouco essa preocupação da formação do Eixo Rio e São Paulo, que tem outras demandas. Quando a gente vem para o interior, principalmente para Minas e para o interior de Minas, a gente tem outras necessidades de formação para docentes e discentes. Então, são oferecidos cursos para professores, para alunos. Já tem um evento regional que vem para cá o ano que vem, é um evento que está esperando duas mil pessoas e a gente, de maneira inédita, conseguiu a parceria de todas as instituições do entorno. Então, o Unitrio, o Engels, o Uniube, todas estão participando conosco na organização desse evento e a gente já está trabalhando para os cursos e parcerias com a integração, com a Globo, por exemplo, com a Globo Rio, para 2014, 15, 16 e 17. Pois é, para os comunicadores, de uma forma geral, existem boas perspectivas no futuro? Porque, às vezes, as pessoas, igual você falou, às vezes, as pessoas falam para eu me especializar, tem que sair de Uberlândia, tem que procurar e ir em São Paulo. Quer dizer, a partir de agora, principalmente com você no comando disso, da organização dessas coisas, vem muita coisa boa para a nossa área. Pode vir, pode vir. Você não necessariamente precisa sair mais do triângulo. Os cursos são oferecidos, em sua maioria, ainda em São Paulo, que a sede está em São Paulo. Mas a gente pode, havendo interesse, trazer essa oferta para cá. Somando a isso, todo ano, a Globo Rio oferece o seminário Intercom para os associados. E as pessoas não sabem, pensam que ela vai pagar tudo. Mas as pessoas que se inscreverem, forem selecionadas, e o critério é por associados em dia e por tempo de associação, a gente manda todo ano 30, a Globo paga tudo. Paga a passagem, a diária dessas pessoas, todo o custo, hospedagem, alimentação, tudo no Rio. E ela faz um curso de, cada ano, a Globo diz qual é a temática, mas que envolvem a produção em interjornalismo, por exemplo. E vai conhecer os estúdios, vai conhecer o Projac, isso tudo é gratuito. Só para terminar, Adriana, o nosso tempo é muito curto e você vai voltar. A cada vez que tiver um projeto desse, um evento desse, você vai voltar para falar específico disso. Mas eu quero terminar com uma última pergunta. A questão da união dos nossos comunicadores, a questão da união das nossas faculdades e universidades que dão cursos de comunicação. Isso vai melhorar a partir de agora a comunidade dos comunicadores aqui de Uberlândia e da região? Vai ficar mais unida? Olha, esse é um objetivo da Intercom. E é um objetivo que a Maria Alva, que é a presidente, pediu para que eu trouxesse para a diretoria cultural. E os primeiros passos já foram dados. Esse evento regional que vai ter em julho, em junho do ano que vem, todas as faculdades já estão participando. Com docentes e discentes envolvidos. Então, a intenção é que se comece a pensar a comunicação para o triângulo, para o triângulo, de maneira mais generalista, envolvendo todos os cursos. Não apenas as particulares ou as públicas. Aliás, essa diferenciação não pode existir. Que coisa boa. Adriana, volte mais vezes. Quando tiver os eventos esporádicos, a gente vai trazer aqui para falar especificamente de cada um deles. Muito obrigado e parabéns. E tomara que você consiga realizar muitas coisas na sua nova função. Obrigada. Um abraço, boa noite. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você. Já, já.